O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos, mas não é apenas por conta do clima favorável. A tecnologia está há muito tempo a serviço do campo e com as telecomunicações não é diferente. É o que você vai ver agora na nossa reportagem especial. Nem só de inchada e suor depende o trabalhador do campo. O levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que oito em cada dez agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Tecnologia para diferentes tamanhos e bolsos, que vai desde um aplicativo de celular até tratores e caminhões guiados por satélite, drones capazes de examinar o solo e chips que monitoram o rebanho. Se nós pegarmos qualquer uma das cadeias produtivas do agronegócio, independente da escala, independente do tamanho, independente do padrão e tipo do nosso produtor rural brasileiro, nós adotamos muita tecnologia. Nos olhos do mundo, o Brasil é uma potência do agronegócio. O que é produzido aqui ajuda a alimentar mais de 160 países. Com a tecnologia no campo, essa produção pode ser ainda maior, sem precisar ampliar as áreas já cultivadas. Uma revolução digital que tem transformado uma atividade milenar. É o que propõe o software dessa empresa de São Paulo. Uma plataforma digital capaz de revelar um raio-x do solo. Os dados ajudam o produtor a planejar o cultivo e ampliar a produção. A gente consegue direcionar os esforços do agricultor, direcionar o planejamento dele para que ele pegue aquele orçamento limitado dele e aplique da melhor maneira a ter o melhor retorno econômico daquele dinheiro que está sendo aplicado. Máquinas mais inteligentes e maior conexão com o homem. Quando aliados, a produtividade aumenta. Neste canavial, os tratores foram substituídos pelo caminhão, que trabalha no modo autônomo, junto com a colhedora de cana-de-açúcar. Com essa operação, em uma safra, o resultado alcançado foi equivalente a duas. A tecnologia também ajuda na hora de comercializar os frutos do trabalho. O simples acesso à internet já é capaz de reorganizar o mercado da produção agrícola familiar. Às vezes o produto que estava ali sem comercialização, ele agora está vendendo pela internet. A gente vê casos de sucesso de cooperativas, por exemplo, de artesanato, que estão se destacando internacionalmente. Música